Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Aqui quem você está falando é seu irmão em Cristo, Ismar Vitor. Eu quero nesse momento recordar uma linda canção do cantor Amaro Batista. Entendam bem, não estou falando de Amado Batista, estou falando Amaro Batista. Lá no início da sua carreira, no final dos anos 80, ele gravou uma música por nome Dilúvio. E é essa música que eu irei exaltar a Deus agora com ela. E ela diz mais ou menos assim, ó. Um dia Deus falou para Noé Um dilúvio a terra vou mandar A medida da arca Noé pegou Qual coragem começou a trabalhar E o povo zombava Noé, você enlouqueceu Construir essa grande arca Se aqui nunca choveu E o povo zombava Noé, você enlouqueceu Construir essa grande arca Se aqui nunca choveu Deus falou com ele outra vez Pegue um casal de animais Entre você e sua família Se alguém quiser Se alguém quiser entrar Se alguém quiser entrar É tarde demais E o povo zombava Noé, você enlouqueceu Construir essa grande arca Se aqui nunca choveu E o povo zombava Noé, você enlouqueceu Construir essa grande arca Se aqui nunca choveu E os dias passaram Se não choveu E o povo continuava a zombar De repente a chuva começou a cair E a porta eles pediram para abrir E o povo gritava Deixe-me entrar Deixe-me entrar com você As águas estão subindo Nós iremos perecer E o povo gritava E o povo gritava Quantas vezes eu falei Agora a porta está fechada E não fui eu quem fechei E o povo gritava Quantas vezes eu falei Agora a porta está fechada E não fui eu quem fechei Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Cristo É somente para matar a saudade Tá bom? Deus abençoe